A polícia prende um bancário acusado de roubar a agência do Banco do Brasil, onde trabalhava em Teresina. O banco suspeitou que o servidor havia sido sequestrado. Mas os policiais descobriram que, na verdade, ele estava a caminho da praia com parte do dinheiro que tirou do cofre da agência. O banco acionou a polícia ontem pela manhã. A suspeita era que o gerente e familiares dele estivessem reféns de criminosos. O greco se mobilizou e encontrou um servidor público a caminho da praia, no vizinho estado do Ceará. O banco, uma instituição financeira, procurou o grupo de repressão ao crime organizado, noticiando que havia alguns indícios de que um funcionário do banco estava possivelmente sendo vítima de uma modalidade de crime que é conhecida no nosso meio como sapatinho, onde familiares sofrem algum tipo de sequestro e o funcionário é coagido a subtrair determinados valores e repassar para os criminosos. E ainda na manhã de ontem nós já descartamos essa possibilidade e nós iniciamos outra linha de investigação e conseguimos buscar informações que nos levou à localização desse funcionário. Ele estava no estado do Ceará. Entramos em contato com a polícia cearense, foi feita uma abordagem ao veículo e ele foi conduzido a uma delegacia lá da região de Camusim, no Ceará. 10 mil reais sacados do cofre do Banco do Brasil da Rua 13 de Maio foram apreendidos no carro do bancário, identificado como José Marques, de 39 anos. Ele, que era gerente substituto na agência, foi preso em flagrante por peculato, o furto cometido por servidor público. Os policiais foram até a casa do bancário, no bairro São João, zona leste de Teresina, e encontraram cerca de 25 mil reais em espécie. A instituição informou ao grupo de repressão ao crime organizado que ele era o responsável financeiro pela agência na última sexta-feira e também na segunda. O banco percebeu a retirada de aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais do cofre nesse período. Este é o dinheiro encontrado na residência, onde estava também a esposa do bancário. Quando ele foi conduzido, ele relatou e alegou um surto psicótico. Então, ele disse que estava, mas ele alega que realmente ia para a região de Camusim. Nós solicitamos um relatório técnico para o banco, para realmente a gente precisar o valor exato que foi subtraído. Então, solicitamos essas informações. O banco ficou de nos fornecer, ainda no decorrer de hoje, a gente está aguardando para realmente a gente ter esse valor exato. O bancário está preso em Sobral, no Ceará, e deve ser recambiado para Teresina. Que história surreal, né?